Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar porque eu decidi empreender no marketing de rede, no network marketing. Eu venho de uma família empreendedora, então eu cresci nesse meio, ouvindo falar de negócios, sempre foi algo que me despertou muito, eu sempre queria estar no meio dos adultos, participando da conversa, dando opinião, era algo que sempre me despertou muita curiosidade. E aí comecei a fazer faculdade de administração em marketing e logo no início da faculdade eu já quis empreender, sempre fui muito acelerada, eu queria resultado rápido e eu não podia esperar me formar para começar, então resolvi empreender, montei minha primeira loja multimarcas de moda feminina. Os primeiros anos foram extremamente desafiadores porque eu muito jovem, imagina no começo da faculdade, sem know-how nenhum, conhecimento de nada, então foram cinco anos de muita ralação e aí quando eu vi que eu comecei a entender mais o negócio, comecei a ter um pouco de resultado, já percebi que eu tinha que expandir, tinha que crescer, que senão a concorrência ia me engolir. E aí fui, recomecei tudo de novo para um espaço três vezes maior de onde eu estava, então levaram-se sete anos para eu chegar nos resultados que eu queria em termos de retorno financeiro com a loja. E aí como eu me via? Eu amava o que eu fazia, amava minhas clientes, amava o meu trabalho, mas muito preocupada com o futuro. Por quê? Eu sempre estudei muito o mercado e eu via que estava cada ano mais difícil, mais desafiador e não tinha perspectivas nenhuma das coisas melhorarem no tradicional. Então o comércio mudou muito, o varejo passou por uma fase de transição e eu percebia com os meus colegas, todo mundo preocupado e todo mundo receoso com o que ia ser do futuro, então comecei a pensar que eu tinha que fazer algo a mais, comecei a pesquisar vários modelos de negócio e ler e ler, mas nada que brilhasse meus olhos. E aí continuei fazendo o que eu fazia e cada ano eu me via naquela corrida dos ratos, trabalhando para pagar contas, preocupação com o futuro, aposentadoria, não queria chegar lá com 60 anos, tendo que trabalhar naquele ritmo que eu trabalhava para poder me manter. Isso não fazia sentido para mim nenhum. E aí eu lembro que os maiores educadores financeiros dizem que a gente não pode colocar todos os ovos em uma cesta só, tem que ter mais uma fonte de renda. E aí eu fiquei buscando isso e eu lembro que eu acredito muito em energia e eu pedia muito a Deus ao universo, manda alguma coisa, Senhor, que seja meritocrático, que não precise ficar me preocupando com custo fixo. Eu começava o mês com aquele peso nas costas, funcionário, luz, aluguel, impostos pra caramba, e eu queria algo que fosse meu e que não precisasse se preocupar com tudo isso. Não imaginava que isso pudesse existir, mas eu pedia sempre. Eis que um dia uma pessoa me falou do marketing de rede e aí eu achei interessante no primeiro momento, mas eu achei que era só a venda de produtos. Aí eu achei, ah, legal, ok, mas não brilhou muito o meu olho naquele primeiro momento e a pessoa ficou insistindo pra eu ir conhecer, pra eu saber um pouco mais do projeto. E aí um dia eu fui e foi, assim, apaixonante, amor à primeira vista. Eu falei, caramba, eu nasci pra esse negócio, porque eu vi que é algo totalmente meritocrático, não tem custo fixo, não tem funcionário, tudo aquilo que eu pedia. E aí aquele monte de viagens, eu falei, isso aí tá bom demais pra ser verdade, fiquei desconfiada. E aí eu falei, vou estudar sobre isso. E eu lembro que falaram na ocasião sobre o livro chamado O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki, maior educador financeiro aí da atualidade. Eu já havia lido o livro dele com 15 anos, Pai Rico, Pai Pobre, eu já era fã. E aí esse livro eu fui pra casa, li em dois dias e fiquei encantada. Eu falei, caramba, é isso? Eu entendi, fez muito sentido pra mim, essa coisa de trocar tempo por dinheiro, essa coisa que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo constroem redes e o melhor jeito de criar rede nesse século, nesse momento que a gente tá vivendo é através da venda direta. E aí eu resolvi ser uma profissional nisso. Eu entendi que nessa indústria, profissionais ganham como profissionais. E amadores como amadores. Como eu não entro em nada pra fazer meia boca, eu já cheguei acelerando, estudei muito sobre o negócio e cada vez me apaixonando mais, fazendo mais sentido pra mim. E aí foi indo o trabalho de formiguinha no meu começo. E aí o primeiro ano foi pra mim muito aprendizado. Então eu tive muita paciência, muita paciência pra entender que eu tinha que aprender sobre uma nova profissão e foi o que eu fiz. E aí eu vou falar pra vocês que em três anos, assim, minha vida mudou radicalmente. Hoje eu tô vivendo vários sonhos que eu já antes não imaginava mais poder realizar. Tava tudo engavetado porque eu não tinha perspectivas de realizar aqueles sonhos na realidade que eu vivia. Então trabalhar com algo meritocrático, com alavancagem, progressão geométrica, é eletrizante pra mim. E o dia que eu entendi que o meu sucesso aqui, meu retorno financeiro, seria ajudar as pessoas que estão comigo a crescerem, a terem resultados, a mudarem de vida, o meu seria a consequência. Foi o dia que eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida. e fez completamente muito sentido. Eu falei, é pra isso que eu nasci. Eu quero ver as pessoas felizes, eu quero ajudar pessoas. E ainda ser remunerada com isso fez muito sentido pra mim. Porque eu sempre soube que eu seria uma pessoa bem-sucedida, só que eu não sabia como. E eu queria que fosse algo que realmente fizesse sentido pra mim, que tocasse meu coração, que eu tivesse orgulho em executar. Era isso que eu queria pra minha vida. Eu encontrei isso no marketing de rede e falo com muito amor desse projeto, sou muito grata a essa oportunidade da minha vida. Então, se você quiser saber um pouco mais de como esse negócio nos remunera, as formas de ganho, fica a dica aí no meu próximo vídeo. Eu vou contar, explicar tudinho pra você. Se gostou, curte, compartilha. Estamos juntos no próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!